Oi pessoal, Fuca do Pedrão, motorzinho montado né, lógico que eu já fiz ele funcionar né, eu nunca faço funcionar pra vocês ver como vai fazer funcionar, sempre dá um pouquinho de trabalho né, o funcionamento, vamos ver se ele pega de primeira aqui tá pessoal, aquela luz ali é a luz do óleo tá pessoal, a gente faz uma ligação aqui né, luz do óleo, fio da bobina e aí a gente bate arranque aí pessoal, vamos ver se eu consigo, tô sozinho aqui né, a bateria tá fraca né, mas olha aí ó, a luz do óleo apagou, o motorzinho funcionando aí E 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 aí Ah, eu liguei aqui também o fio né E aí Tá, já ligou a luz da bateria Bom, é isso aí pessoal, assim é bem melhor, agora a gente coloca, tem que botar no ponto ainda tá pessoal, tem que botar pistola, botar no ponto, tem que regular os carburadores aqui, e m, vou ver se der tempo, vou mostrar pra vocês tá pessoal A gente bota uma mangueira Mostra aqui A gente bota uma mangueira aqui Pessoal, transparente Daquelas de cristal Bota um pouquinho de líquido de freio dentro Tá pessoal, bota um pouquinho de líquido de freio dentro Por que o líquido de freio? Porque se ele entrar Se ele entrar no motor, ele vai queimar o líquido de freio Como se fosse um combustível, não vai dar problema nenhum E vai ser só um pouquinho também Não é um vidro inteiro, né E aí a gente marca o meio da mangueira Eu tinha uma mangueira disso aí Que já era marcada a mangueira no meio Pra bolinha do freio ficar ali na Naquela Naquela partezinha ali, né E aí tu Aí tu regula o carburador E aquela bolinha De líquido tem que ficar no meio Ela não vai vir engolir aqui Ela vai ter que ficar no meio No momento que tu mexe com o carburador do lado de cá Ou do lado de lá, do esquerdo ou do direito Aquela bolinha vem pra um lado, vem pro outro Onde tu consegue acertar o carburador Pra deixar ele certinho os dois lados Equalizado, né Em marcha lenta e o ar também, né Tu consegue deixar ele bem equalizado Ficou bom aqui já Tá, pessoal? Já ficou bom aqui Conforme como ficar no carro pra andar Eu nem vou mexer, tá? A gente faz aquele regulagemzinha fina mesmo No ouvido mesmo, né Aqui tem a ferramenta Eu não tenho a ferramenta de botar aqui E comparar os dois lados Mas na mangueirinha dá pra fazer também Já ficou excelente aqui o motor do jeito que tá Isso que não foi botado ponto Foi botado a olho ainda, né No ouvido, né No de ouvido, né E... Então tá tudo aí, tá, pessoal? Beleza Funcionando aí E agora Botar no carro, né Agora é só tirar aqui Mostra o arranque aqui Como é que eu fiz aqui, ó, pessoal Pra bater arranque, ó Eu tenho um pedaço de carcaça De... De caixa, né De uma caixa velha que tinha aí Eu cortei Então a gente consegue Encaixar O... O motor de partida aqui atrás E consegue fazer ele funcionar fora É bem melhor, pessoal Porque aqui, ó Já deu pra ver se tem vazamento Se o motor funciona Lembra do meu FUCA Que eu tive que tirar Três vezes o motor fora do FUCA Porque ficou escapando o cilindro Ficou escapando com pressão Num dos cilindros Tá Tive que tirar Desmontei o motor Montei de novo Montei no lugar Botei no lugar Fiz funcionar Vazou de novo Tive que tirar Eles fizeram um trabalho no cabeçote O problema tava no cabeçote Aí de uma vez por todas Parou de vazar Tá até hoje lá funcionando Sem problema Mas esse tira e bota do motor A gente evita, ó Agora é só chegar E montar no lugar Não sei se eu não vou ter que tirar O carburador fora Pra colocar no lugar A gente vai tentar colocar Com os carburadores no lugar Vamos ver se a gente consegue Eu tenho lembrança Que eu consegui colocar Acho que só o Itamar Que eu não consegui colocar Mas é a mesma coisa Então acredito que eu vou ter que tirar O carburador fora Beleza, pessoal? Então Mais ou menos isso aí Bom, aí pessoal O motor já Pronto pra ir pro lugar, né? Só Aqui tá A camalieira Nova, né? Ó, pessoal Eu tenho uma Prisa aqui De caixa de fuca Ó Onde a gente Bota ela certinha Pra ficar tudo certinho Beleza? Falta colocar O rolamento no lugar Rolamento novo A embreagem Que tá entrando É uma Luke Tá A embreagem Luke Tá aí, pessoal Essa embreagem é boa Eu gosto dessa embreagem aí Porque Ela fica bem macia, né? Então tá aí Agora é só botar o rolamento ali E esperar O chevette Pessoal Eu só vou fazer uma Atenção no chevette Que eu não vou gravar o chevette Vocês que acompanham o canal Podem achar assim Mas esse vídeo aqui do fuca Ainda é do chevette Não O chevette já foi entregue O chevette já andou bastante Ele deu uma Uma topada aqui Com o chevette Tá, pessoal? Olha como é que ficou A balança dele aí Tá? Entortou aqui a balança E danificou bastante A roda Aqui, ó Onde é que pegou aí Tá? Danificou bastante A roda do carro, tá? Vamos ver se a gente consegue Recuperar essa roda aí É... Levar pra Pro rapaz que mexe Nas rodas lá, né? Ele tem ferramenta Pra desamassar Aliás, que o núcleo Da roda aqui Parece que aqui Deu uma afundadinha Tá, pessoal? Parece Não tenho certeza Mas foi só a berola Da roda Aqui deu uma deformadinha Também Mas isso aqui Ele tem um Ele tem uma ferramenta lá Que ele aquece aqui E consegue botar pro lugar Beleza? Então a gente vai Vai fazer isso aí Pena, né? Aqui, ó A roda deu uma Uma raspadinha aqui E aqui assim Na bordinha, né? Vou ver se o Jonas Tem uma tintinha lá Pra gente dar uma Uma tintinha aqui, né? Ver se o Jonas Tira essa barraxinha E bota ela de novo No lugar Isso aqui deve ter dado Uma batida forte aqui, né? Com o pneu É Acontece, né, pessoal? Ainda bem que não Ainda bem que não Mexeu com nada Do carro, né? Não mexeu com a estrutura Do carro As portas estão abrindo Certinho, né? Tudo certo Tá? A gente já encomendou Uma balança aí E a gente vai fazer Esse serviço ali, né? Não vai mostrar muito, né? Mostra junto com O foquinha do Pedrão aí, né? Porque é um serviço de Pouca coisa, né? Outra coisa que ele também Não foi botado novo, né? Ele perdeu o escapamento Aqui também, tá, pessoal? É que não foi botado novo Ele acabou quebrando aqui, né? A rosa vai trazer uma lá E a gente colocar aí No chevetes Beleza? No resto tudo certo Tá andando pra caramba O chevetes aí Então tá aí Vamos Vamos colocar o rolamento aí Do fusca do Pedrão Tá aqui o fuscão Acho que eu não mostrei as rodas, né? Acho que mostrei sim, né? Acho que mostrei sim As rodas não tá prontas ainda Falta a calota do meio A gente não colocou Porque a gente tá Trabalhando nele ainda, né? Depois vocês vão ver Pronto Onde o Pedrão teve aí Foi muito Muito legal Quando o Pedrão teve aí Beleza? Então a gente vai Botar aqui Depois que tiver o motor no lugar Aí, tá, pessoal? Aqui, ó Tem que lubrificar isso aqui, né? Acredito que aqui Eles lubrificaram Quando montaram, né? Aqui eu vou ter que botar Uma lubrificação aqui Beleza? Tá, mas tá Tá lubrificadinho sim Então ali é só a gente Travar o rolamento aí, né? Eu vou passar uma graxinha ali O bom é Uma graxa grafitada Que eu tava lendo Os E o Pedrão comprou também Comprou o filtro Com o suporte Do filtro, né? E mangueira nova Essa mangueira aqui É nova, mas Nunca foi usada Mas Cara, é de péssima qualidade Então O Pedrão encomendou Já pedi pra ele encomendar, né? E se sobrar um pedacinho A gente vai botar no tanque lá também Acredito que vai sobrar sim Um pedacinho Deve ter vindo Mangueira a mais Bom, tá aqui Vocês viram ele funcionando, né? Já Em cima da bancada aqui A gente já Removeu tudo A Rosa tá trazendo Ele quer a surdina Originalzinha dele, né? Que É um 1600, tá pessoal? Dupla carburação O Pedrão tava me perguntando Dupla carburação E carburador duplo O que que é? Aqui é duplo O carburador duplo Não Isso aqui não é carburador duplo Tá pessoal? Isso aqui é dupla carburação E aí tem o carburador duplo Que nem nós botemos no chevetinho Quem acompanhou aí Se não acompanhou Volta lá e olha A gente botou um carburador duplo no chevete Um 2E, né? É um carburador duplo Qual a diferença Assim a grosso módulo Módulo? Não A grosso modo Né? A grosso A grosso Agora enrolei ali A grosso modo Tá pessoal? Qual a diferença Dos carburadores Dupla carburação Que nem tá no FUCA aqui E carburador duplo Esse carburador aqui Esses Esses carburador aqui Quando você acelera Tá? Rui Tá injetando gasolina Quando você acelera Ele injeta gasolina Nos dois corpos Tá? E E os gicle Os esguichos, né? Também puxa gasolina Esse aqui puxa pra dois cilindros E esse aqui pra mais dois cilindros Tá? Isso Isso se torna Entre aspas Um pouquinho Consumo um pouquinho maior Tá? E E assim ó pessoal Ah E um carburador duplo Tá? Ele Um lado só dele funciona Até Um lado dele funciona Até Uma determinação Vamos dizer assim Uma determinação Rotação do motor Aí começa a entrar o outro Né? Ou se você der uma pisada brusca Ele vai levantar E já vai abrir a borboleta Do segundo estágio Aí trabalha com dois estágios Né? Aí se torna um carro Um pouco mais econômico Né? Se tu andar pianinho Tu gasta pouco E se tu andar Se tu andar brutal Vai Né? Vai gastar mais combustível Né? É Cavalo faz força Cavalo quer milho Né? Então é isso aí pessoal Essa é a diferença De carburador Uma dupla carburação Ou um carburador duplo Beleza? Então tá aí Fuscão do Pedrão Se Deus quiser Ele vai Sair logo daqui também Beleza? E Tá ficando Tá ficando lindão mesmo Tá sujo Empoeirado aí Mas depois a gente vai dar um talento Aí pra gente É Eu quero ver se tira até o final do ano Aqui tá pessoal Pra ver se a gente O Pedrão aí Passa o Natal Já de Fusquinha Beleza? Tá aí pessoal Bichinho no lugar Lubrificado Não pode botar muita graxa Na ponta do eixo piloto Né? E nem onde é que o rolamento desliza Tá? É... No manualzinho da embreagem Que a gente faz Sempre faz a leitura ali Né? Diz que não pode Botar graxa comum Não tá Tem que ser uma grafitada Antigota, né? Antigotejante Né? Uma grafitada aí Que Antigamente vinha Um Já vinha graxa Pra botar ali, né? Um Chachê Né? Aqueles pequenininhos, né? Vinha de graxa E E os caras botavam fora, né? E uns passavam até no disco Se vocês falaram lá na No curso que eu fiz de embreagem Tá? Aí ó Graxa grafitada, né? Pra colocar na embreagem A gente acha aí Seguida essa graxa aí Tá? Já polia no lugar Polia não Embriagem no lugar E Tudo certo Beleza? Já funcionou Tem óleo Tem tudo, né? Então agora É só Só colocar no lugar Agora ele tá esperando aqui, né? Fusquinha tá esperando A vaga, né? Do Chevette Né? Quando o Chevette sair daqui Quando o Chevette Tão sair daqui Vai entrar lá No outro elevador Tem outra Uma caminhoneta lá, né? Então tem que esperar sair O Chevette aqui Que a gente sabe Que o Chevette vai sair primeiro Beleza? É isso aí Bom aqui, pessoal O Jonas já Botando a mão aqui No No Fusquinha E O Jonas tá instalando aqui Um Um suporte de filtro De combustível Que o Pedrão comprou Aqui ó, pessoal Ó, Jonas Tem que cuidar A seta aqui daí, tá? Sim Vai ficar certo, né? Suportezinho de filtro Tá? E a mangueira Que o Pedrão comprou Veio até com as braçadeiras Aqui junto, ó Show de bola Veio nesse Pacote aqui, tá, pessoal? Suporte de filtro de combustível Do Fusca Com Brasília E variante Eu só achei o filtro pequeno, tá, pessoal? A gente tem o costume De botar um filtro grande Mas É pro Fucca Beleza? Bom aí, pessoal O motorzinho pronto Pra entrar no lugar Aqui a gente fez de cobre, tá, pessoal? O caninho aqui Beleza? Fez de cobre aqui O Pedrão comprou Uma mangueira Bem topzona Aqui pra gente colocar E Aqui a gente Botou uma buchinha também Ó, pra não ficar Ficar firmezinho Tudo certo Aqui o filtro que O Jonas instalou aqui, né? Com a mangueirinha aqui agora Depois é só Fazer o outro pedaço De mangueira aqui Tudo certo O Jonas tá terminando De botar o arranque ali Tempo lugar Tá faltando um dos parafusos aqui, tá, pessoal? Que vai aqui desse lado aqui A gente não achou aí Nas coisas do Fucca, né? É que não fui eu que tirei Esse motor, né, Jonas? Esse motor veio Veio fora do carro, né? Quando eles estavam reformando O carro lá Consumiram com o parafuso Não podia ter deixado Na carcasa da caixa Com a polca no lugar E não perdia, né? Mas é isso aí Providência um parafuso desse Providência um parafuso desse Providência um parafuso do carro